Eu nem sabia como fazer o Iboço. Eu pensei que, tipo, eu tinha que fazer... Pra mim, fazer um desenho de uma pessoa. Eu tinha que fazer, tipo, o corpo humano dela e depois eu colocava a roupa. Pensei que era outra coisa que eu não lembro. Mas agora o que eu sei é fazer o básico. Tipo, só deixar o negócio normalzinho e depois ir parecendo com ele. Deixar parecendo. Muito bem. Pra ficar igual. Mas parabéns, você pegou o ponto aí.